Eu não pedi por isso. Eu fui escolhido. Deus não irá permitir que me leve. Este mundo está no limite. Será que não entende o que estamos tentando construir? Agora, o colapso é iminente. Vamos pegar o que precisamos. Que comece a seifa! Não! Aqui é nossa casa. O seu avô construiu este lugar. O Eli pensou que pudéssemos esperar e o Portão do Éden iria embora, mas não vão. Esperando alguém chegar para realizar e dar início à maldita guerra. Não farás aliança com elas! Nem mostrarás piedade. Se tivermos união, cuidarmos um dos outros, a seita nunca vai nos abater. Para o guarda. Não vai nos abater. Mão, coca! Para o guarda. Vão, coca! Vão! 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 E a gente vai vir!